Fala galera, Russell aqui trazendo mais um vídeo pra vocês Trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui, The Mosasauri, uma épica família Eu, o Guto e o Vitori Vamos ver se a gente consegue encontrar algum bichinho, alguma presa, algum herbívoro, alguma coisa pra gente caçar Caçar os peixinhos aqui, ó Tô morrendo em fome, cara, acho que o Vitori também tá Deixa eu procurar aqui É, tem uns peixinhos pra gente pegar, né, mas os peixinhos não alimentam muito, infelizmente Peraí que eu tô tentando pegar um aqui, ó, boa Eles enchem o quê? Um milímetro de fome Pois é, o Vitori tá também, ó, ele falou ali Deixa eu só me alimentar desses peixes Uma pescaria épica aqui Cuidado que tem um mosasauro gigante e ele é canibal, então ele vai tentar pegar a gente se nos enxergar Vamos ter que ficar bem atento quanto a isso Até eu vou adicionar aqui em velocidade, eu vou fazer uma build de velocidade de dano Não tanto devido Então cuidado aí, pessoal Cuidado Cuidado Ele está espreita Só esperando a nossa vaciladinha Será que ele tá por aqui ainda? Não sei Deixa eu respirar Pronto Eu não tô vendo nada também, vocês estão vendo algum bichinho aí, alguma coisa? Não, não, tô vendo nada Eu confundi, mano, uma comida, mas era uma árvore O cara confundiu comida com uma árvore Eu vi ali em cima Deixa eu respirar aqui, utilizar o meu olfato Parece que aqui embaixo tem... Ah não, é do peixe Ali na frente tem... Tem um negócio amarelo ali Sim, eu ia dizer, ali na frente tem uma carcaça Vamos lá Peraí que eu acho que eu vi alguma coisa Ah não, não é nada Bora Vamos com cautela, pessoal Vem junto Vamos lá, família Cuidado Vamos bem devagar Acho que é por aqui que ele tava, né Se eu não me engano ele tava pra lá Vamos entrar na caverna ali Aquela ali na frente? É, vamos tentar a sorte no meio da ilha Ou senão a gente pega a do portal Vamos na do portal Vamos lá Mas aí que tá, qual que é a do portal? Do portal pra cá, ó, vem Me siga Tá, tá bom Enquanto isso eu vou fazer algumas pescarias aqui no meio Cuidado que o mozaçado tava por aqui O gigante O mozaçado do canibal Ó, essa carcaça aqui Essa carcaça aqui eu acho que ela tá de boa Ó, tem uma podre e uma não Vem, vem, vem Caraca, que sorte Tô comendo, essa aqui tá de boa O outro encalhou ali, ó Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Essa aqui tá de boa Vem comer, galera, vem comer Essa aqui, essa aí é a pôrda Podre, Guto? O Guto comendo a podre Ah, não Tá tudo podre Isso aqui não tava muito Cuidado Eu vou ficar de olho enquanto vocês tão comendo aí Ok Deixa eu só respirar Aparentemente não tem nada em volta Eu também vou pegar e... Ó, eu tô com 526 de growth Ainda não estou muito adulto Mas eu acho que isso aqui já dá pra caçar pelo menos algum dinossauro médio Vocês se alimentaram? Quase, quase Pera aí Tá, a gente precisa sair, galera Beleza Acabou Acabou? Bora lá, então Vamos lá Vamos tentar caçar algum dinossauro de médio porte, pelo menos Eu vou utilizar o meu... O que que é isso aqui? Que caverna é essa? É aquela que dá no portal, eu acho Não, eu acho que é a mais da frente, não é? Não, pera aí, deixa eu ver Vamos explorar Vamos lá, vamos explorar É essa mesmo? É essa mesmo? Sim Ah, é essa mesmo Caraca Tenho 100% de certeza, mas... Eu acho que é, eu acho que é Caraca, a gente tá explorando uma dungeon aqui, basicamente Moza Zelda Eu acho que é aqui, ó Pera aí, pera aí, tô chegando Beleza Ó, tem algumas carcaças aqui Eu acho que passou algum animal Caraca Quanta comida, velho Olha isso É um mega banquete Chega a ser um pouco assustador também, né? Porque, tipo, deve ser de algum bicho enorme Será que é do Mosasauro? Que ele pega suas vítimas e traz pra cá? Ah! É ele! Ele me pegou! Ele me pegou! Socorro! 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 Nossa, não, não, não! Não! Já era Agora faz sentido tudo Ai, completamente devorado por um Mosasauro gigante A gente entrou no covil deles Deixa eu pegar outro aqui, ó Vou renascer agora como um outro Indominus Moza Todo Indominus Moza Foge daí, foge daí Tô numa nova vida agora Novos desafios Caraca, eu sabia Eu vi que tinha, tipo, muita carcaça ali Podia ser um ninho de alguma coisa, sabe? Do nada O bicho apareceu do além dos engoliu, velho Mó medo Mas agora a gente tá aqui renovado Até vou adicionar na minha build aqui Pronto E eu que tô preso aqui? Tá preso? O que que houve? Não tem saída Ele, ele tá lá Ai meu Deus, ele me achou Ele me achou, 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 ele mordeu Foi engolido? Não Ele tá me mordendo Nossa Eu tô indo aí, tô indo aí É, morri Nossa, já era Eu tô vendo o Guto aqui na frente Vem, Guto Beleza, peraí, eu tô respirando aqui, ó Pelo visto o Vitória morreu também, então Infelizmente a gente foi totalmente exterminado, toda a nossa família Mas agora nada aconteceu Vidas passadas, a gente não sabe o que houve, né? A gente tá de boa agora procurando novas aventuras Eu acho que não é legal explorar uma dungeon subterrânea Vou deixar pra próxima Fica aqui nos peixinhos mesmo É Ou vamos explorar aquela ali, ó A gente sabe que ele tá na outra Eu acho que essa aqui tá de boa É na outra mesmo? Você tem certeza? É na outra, na outra Essa aqui é tranquila Essa aqui eu acho que vai pro meio lá da ilha A outra ia pro pântano, eu acho Bom, vamos seguir aqui essa caverna então Talvez a gente encontre algo lá Caraca, que medo, véi Pô, mas foi um susto, hein? Sim, mó susto Do nada o bicho apareceu, cara Do nada Ele brotou ali Tá, vou tá esperando vocês aqui na frente Tá, bora explorar agora Vamos lá Vamos ver o que será que a gente pode encontrar aqui Eu espero que não tenha outro moda gigante Só isso que eu não quero Nossa, já pensou? Imagina Eles tão tudo espreitando agora no meio das cavernas Caraca Mas vamos lá Vamos torcer pra que a gente não dê cara com ele O outro, na verdade Vem, é por aqui Também Aqui vai pro meio da ilha mesmo Aqui, ó Vamos lá Peraí Aí, ó Sabia? Chegamos Mas pelo que parece não tem nada aqui Nossa, o mó albino Dá pra ver de longe Nossa, é mesmo? Nada chamativo, hein? Nada chamativo Tá, vamos voltar então Não tem nada aqui mesmo Quer saltar daqui? Vamos Nossa, eu já saltei, velho Nossa, eu ia ficar preso Peraí, vamos ver se consigo Tem que esperar recuperar a estamina Pera Já vai E agora Ah, não foi tão alto É, eu quase nem vi Vou tentar eu Uh, não consegui É, não foi dessa vez Vamos voltar, vamos lá Conseguimos sair aqui da caverna já E pelo menos Eu não tô vendo Super Moza É uma lenda viva É verdade Vai ser uma lenda agora A história do Moza gigante Que comia outros Moza Devorava Outros Mozas Nunca mais entrar naquela caverna Nunca mais Cara, ele era muito grande Ele era tipo do tamanho da caverna Era assustador Mas enfim Oh, tô vendo um piteiro pescando Quer tentar pegar o piteiro? Onde? Aqui, ó Vem, me segue Ele tá meio longe Lá tem outro, ó Ó, ele tá vindo Ó, ele tá vindo Tá vindo Tá vindo Bora pegar ele Ele tá aqui em cima Tá passando aqui, ó Ó, tá passando ali Será que ele vai tentar atacar? Fica, deu olho nele Ó lá ele, ó Não, mas ele se afastou agora Tá longe Vamos continuar nadando aqui Pegamos peixinho É, é o que tem Pô, aqui tem comida Peraí, tô chegando Vem, vem, vem Só alguém vai ter que ficar encalhado ali pra pegar Peraí Posso tentar, ó Ah, me encalhei É uma comidinha Mas, tipo Como eu tô com muita fome Vai ter que ser ela Beleza, vai tentar? Salta aí Tô esperando recuperar minha estamina Pra eu tentar dar o salto Nice salta aí, Vitória Ai, ai Peraí que eu tô tentando voltar pra água aqui Tô encalhado Aí, voltei Vai Tá quase O quanto tá aquecendo Tá aquecendo aqui, ó Peraí, respira Aí, beleza Dá um salto Nossa, foi mesmo Caraca Perfeito Traz, traz, traz Peraí, eu tô tentando Vem, vem, vem Eu encalhei Calma, relaxa Nós estamos aqui Deixa eu dar uma olhadinha pra ver se não tem nada aqui por perto Não, não tem nada, relaxa Pode vir, pode vir Quando eu chegar aí, a carcaça já vai tá podre Não, relaxa Eu vou comer aqui um pouquinho Obrigado Come um pouquinho, hein Peraí Aí, enchi um pouquinho Pode comer, eu tô com a fome cheia Ah, você comeu? Comeu aí, Vitória Tem ainda um pouco Se você conseguir É Eu não comi tudo Eu também nem enchi minha fome Comi bem pouco Conseguiu? Tô quase, tô quase saindo aqui Boa Seria bom se desse pra puxar, né? Pior, né? Aí você consegue me pegar? Dá a mão, dá a mão É, é, tenta, tenta me pegar, tenta me pegar Dá a mão Não, né, acho que não dá, não A gente é do mesmo tamanho Acabou? Ah, é, pode vir Ih, rapaz Acabou já Estamos no... Olha ali o apatossauro Ali, ó Aonde? Aqui, ó Eita, tem o T-Rex Tem o T-Rex gritando pra gente Dá pra gente tentar pegar ele Nossa, ele é muito grande Não vai dar pra pegar não Ele até fugiu, deu medo Tem outro laguinho ali do lado Vamos lá, então Isso, boa Tenta encurralar o T-Rex Tentar pegar ele Vamos ver se ele tá aqui Tô vendo onde é que tem passagem É onde a passagem? Aqui, ó Pera aí Aonde eu tô? Tem uma aí Tem outra aqui Tô vendo Relaxa, vou tentar encurralar ele Aqui tá o apato, ó Tá passando E aí, apato Beleza? Tá, eles acabaram fugindo Só apato tá ali Bom, pessoal A gente vai ficando por aqui Então, espero que você tenha gostado Se divertido Por favor, deixe seu like Comentário Se inscreva no canal Caso ainda não for inscrito Não se esqueça de passar aí No canal do Guto Que vai tá na descrição E também não se esqueça aí De deixar o seu likezão Valeu Até mais E tchau Fui